Olá pessoal boa tarde vou fazer aqui agora um bolo da Utena LOL vai ser com o bico 1M todos já conhecem e o bico 2C para pitangar lateral já está aqui chantilly a média está batido vamos usar o a fórmula número 18 18 e o recheio de coco e ninho com negresco gostar bem recheado já está molhado adiantei para você não ficar muito bom vou lá só passar o joitinho no bolo lateral todos já sabe me faz já né mas que é bom fazer de novo para poder lembrar só a capa de rama mesmo pessoal de ficar muito não viu só para acertar o bolo depois lateral que coloca certinho nós o bico quer dizer eu vou deixar bem ralinho porque esse bolo vai com a tampa viu se deixar muito alto é para atrapalhar de tampar o bolo então vou só deixar bem ralinho aqui em cima da semana eu fiz um soco muito muito alto nós tampar ela tá pegando na decoração a sorte que eu tinha uma forma mais alta e maior né lateral então eu coloquei ali embaixo ficou bom e aí tá querendo bem lisinho em cima tá na hora não atrapalhar a decoração a tampa né não decoração pessoal eu vou falar uma coisa que bem importante na hora de decorar natural do bolinho muitas vezes eu vejo o bolo decorado assim e decora com a linha torta pode ser com o qualquer bico folha ou qualquer bico se fizer torto como ele tem que ter ficou a linha para ficar torto o café viu vou mostrar que ele vai ficar não ficar toda assim uma coisa bem simples com ele na hora que termina o bolo fica mostrando demais a linha torta então é bom evitar isso eu pegar aqui para poder já tinha um azul eu não peguei outro mas já foi já aqui esqueci de comprar um azul de novo vou na rua e não trago corante só acho que eu acho que vai dar e só também que eu não compro perto de casa esquece demais esquece demais a gente tem que dar até o que vai eu não sei você não sei eu não sei quanto menos bagunça, é melhor. Sujou, limpa de novo. Sujou, limpa, é melhor. Tá bom, tá bom já, viu? Vou criar nas costas. Vou forçar muito, vou forçar muito. Se eu tirar aqui, não já acabou, vai pro lixo, hein? Acabou mesmo, então tchau. Tá aí já, agora é só fazer, esse vai ser com bit 2C, viu? Aqui. A gente vai ter que ser misturado, depois fica mostrando no pitão. Vem devagar pra vocês verem certinho, pessoal. Aqui, o bico 2C, viu? Sobre a linha que eu falei, o que é a linha? É você fazer os pitangas para cima em linha reta, porém deixar assim, entendeu? Quando acabar, vai mostrar aquele monte de linha torta. Fica muito feio, viu? Procura sempre fazer retinho, para cima, ó. Sempre retinho, viu? A pega no jeito. A gente também é tortinha, porém eu vou consertar aqui, viu? É só consertar aqui, ó. Pra evitar ficar aquela linha torta. O que fica mais feio é o bico folha. Quando faz, quando é, quando é, quando é, fica horrível. Quando faz torto. Eu tenho um dedinho de aí, mas é de andar, pessoal, no canal já, viu? Então, como esse que é diferente, eu vou fazer de novo. Pra não ficar muito vídeo re-repetido aí, então eu vou só mudando. De que for diferente, eu faço. Se não for... Quando for diferente, eu faço. Quando não for, eu não vou gravar. Vocês vão enjoar. Tá vendo sempre certo, viu? Pra não mostrar aquela linha torta que eu falei. Um abraço para todos aí do canal, viu? Vocês que estão sempre aí comentando, curtindo. Até aqueles que entram e só olham. Um abraço também, viu? Fica um bolinho muito lindo, pessoal. As minhas que gostam desse desenho novo aí, é muito bonito. Fica um monte de bonequinhas. Gente, que gagueira. Bú, 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 bonequinhas. Ó, eu faço mais rápido, pessoal. Porque eu estou devagar para poder ver certinho, viu? Porque eu não quero correr, não. Nem adiantar o vídeo. Se vocês estão gostando assim, então vamos continuar assim, viu? Eu vejo uns vídeos que o povo grava O bolo Depois conversa Eu acho legal, mas eu não acho que não dou certo Fazer assim não Eu prefiro falar tudo na hora do bolo É bom também, é legal Mas eu não sei lá Para me falar agora é melhor Fica mais natural Nada contra os outros vídeos É só questão de gosto Pronto, tá vendo? Lateral feita quase não tem espaço Eu tenho ideia de pouquinho, viu pessoal? Tá aqui Agora vou fazer o rosa Acho que vou criar mais azul Vou tirar um pouquinho esse azul aqui Isso vai faltar depois Deixa eu ver disso Tá bom Como o meu rosa está acabando também não comprei, esqueci Deixei já virar aqui Vou poder cair já, viu? Porque está acabando Deixa eu me embilhar aqui É o rosa da Mago, viu? Eu usei o azul lá da Celebrate Deixa eu limpar o dedo Porque é todo rosa E tá que passa a carro na rua Passa a carro na rua Sempre quando o cliente pedir Fazer uma cor muito forte Você avisa, viu? É só uma cor muito forte Rosa muito forte Pode amargar, viu? É bom avisar Porque às vezes o cliente Não sabe desse detalhe E pede porque Que é a cor muito forte, viu? Mas como eu já conheço É bom avisar Só ver se eu souber De algum que não amarga Ele me fala, viu? Que eu agradeço Eu não conheço Quem souber aí me fala Ah, eu tenho uma marca aí Que ela é muito boa Ela não amarga, viu? Pode colocar bastante rosa Que ela não amarga Deve ter que eu venho ver Muitos bolos aí Que aquele bem rosa Bem forte mesmo Deve ter Deve ter Não ficou? Misturar bem Agora vou cortar um bico em mim Tem umas fininhas que não fazem barulho Porém, elas são muito frágeis Isso aqui é muito bom, né? É mais forte Você pode usar Já vai dar direitinho Um bom tempo, viu? Só quando furar Já era Mas enquanto furar Pode dar Agora só em cima, viu? Tem tempo, tem Bora lá Só as rosetas Gente Deixa eu encostar aqui Para ver Para ver Para ver as rosinhas, viu? Presta atenção Só colocar aqui assim E gira Uma pequena Uma maior Está vendo? Deu para ver? Uma pequena Agora maior Uma pequena Uma maior Está vendo? Às vezes Faça uma voltinha Fica feio Eu acho feio, viu, pessoal? Uma pequenininha Agora maior Uma pequena Maior É só continuar Para ela ter a mesma coisa, viu? Pode ser pequeno grano Eu faço o mesmo de ele Está pegando certinho Eu acho que está, né? Então, pequeno Uma maior Sempre dou Uma volta pequenininha Uma volta bem maior Pega a sete Uma rosa Isso Bom, está vendo? Não ficou? Vou passar aqui Agora em cima Embaixo Fazer As fitanguinhas, viu? É só Colocar e puxou Colocou e puxou Quando colocar Não desce apertando, não, viu? Chega lá perto Antes de encostar Antes de encostar Aqui no chão Já aperta e tira Está vendo? Não precisa ir apertando, não Hoje eu postei o da Luluzinho De madrugada Postei Cada outro postei Cada outro postei Deixa eu lembrar A questão do postei Da Luluzinho Pokémon Tem um do Ball Stars Passa para postar ainda E tem mais um Que eu postei Igual a linha Foi do Da bandejinha Para ficar firme E forte Já E esse aqui Depois que esse aqui For postado Os outros que eu falei Já vai estar lá já E meus bolos Só é uma massa Olha pessoal Uma massa E dois encheios Então perguntei Se são duas Não é uma só Porque ele é bem recheado Bora agora Dois cê também Viu Só Pronto, tá vendo? Já foi Agora só faz Colocar os topos Para fazer O bolo ficar bonito Olha que bonito Ficou certinho Olha ali Tudo certinho Quando eu falo A linha Pessoal Essa aqui O que é a linha Deixa eu mostrar aqui Viu O que é a linha Do chantilly Isso aqui Tá vendo? Ele faz linha Aqui Linha Viu? Esse bico faz linha O bico O bico O folha faz linha O M não faz É muito diferente O M Aqui faz Tá vendo? Se você fizer esse bolo Aqui assim Torta Para cá Fica aqui A linha Toda torta Viu? De longe Já mostra Que ficou torto Fica feio Você tenta fazer assim Viu? O mais reto possível Melhor Tá bom? E ó Isso aqui Que é a linha Viu? Isso aqui É a linha Do bolo Viu pessoal? Simples É uma coisa Porém É muito importante Para o bolo Agora Para eu pegar Agora A parte Boa Do bolo Na frente Essa não Eu quero Essa aqui Ó Essa é Quero ela Eu sei que eu repito Muitas coisas Mas é bom repetir Porque às vezes Não viu O vídeo anterior Deu né Já vê Esse Deu Bora Júlia Vou pôr aqui no meio Não me logo Surprise Aqui Vou colocar aqui na frente Aqui eu tenho um bem Toda no bolso Certinho Vou pôr por causa Do desenho Já Esse tomo Vou cortar um pedacinho Aqui Um pequeno Que estava aqui No bolso Que me mostrou Então eu vou fazer igual Coloquei aqui assim Eu cortei Para poder dar certinho No júlia Senão ele ia ficar Tapando no júlia Tá vendo? Não tampou Agora As meninas Eu lembro Que tinha uma moreninha Na frente Cadê essa aqui Ele levantava na frente Não vou Encostar O desenho No bolo Porque Que eu vou tirar Quando vou tirar Se gostar Fica todo manchado Aqui Então Eu vou só Colocar Antes de encostar Mas não tem Nenhum Problema não Viu Aqui um pouquinho Esse 3 Eu fui na frente Aqui um pouquinho Eu vou colocar o bolo Deixa eu afastar aqui Para poder Entrar toda certinho E isso Essa aqui é atrás Como um bolo Não é muito largo Então não tem como Colocar todas Para destacar bem Você vai ficar Uma na frente da outra Eu não gosto de colocar de lado Então Tem certeza Aqui só Aqui foi mais fácil Para ficar bonitinho Depois eu coloco Como é que foi bonito Júlia Três anos Bolo da LOL Forma 18 Bico 2C E 1M O azul Foi o corante Da Arcolo E rosa Foi o da Mago Recheio de Coco Coninho E negresco Isso mesmo Não esqueci Lindo bolinho No ar Forma 18 Pessoal Viu Espero que tenham gostado Espero que aproveite bem Qualquer coisa Decoração Algo que eu falei Que eu acho muito legal Eu passar alguma coisa Para vocês Uma troca Uma troca Não tem jeito De ser uma troca Pelo pouco que eu sei Eu quero passar mais Para vocês Vou tentar aprender mais Porém ensinar mais também Que eu estou Gostando disso aqui Então tá pessoal Então Para de conversa No meu caso Conversa De mais E sou gago Se não fosse gago Imagina aí Aí quer conversar mesmo Tchau tchau Boa tarde Tchau 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 Obrigado.